É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Atenda, bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Atenda, bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o sorriso na cara Bote um sorriso na cara Bote um sorriso na cara Solte o grito da garganta E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Valeu, valeu, valeu